Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley A banda falou de Mandacaru, fica de fora do São João de Caruaru Em contrapartida, Matoê foi anunciado e gerou grande indignação entre o público Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, dessa vez vamos falar do São João Uma das maiores festas do Nordeste, se não for a maior festa do Nordeste O que acontece? Como vocês sabem, São João de Caruaru e Campina Grande disputam aí Como o maior São João do país E no São João de Caruaru, nem começou praticamente e já vem gerando grandes comentários O que acontece rapaziada? A banda falou de Mandacaru Uma das tradicionais bandas de forró que preserva o forró das antigas Acabou fazendo um pronunciamento logo após ficar de fora do São João de Caruaru Eles que são da terra ficaram de fora Olha só, uma das maiores bandas de forró tradicional aí Que preserva o forró de Triângulos, Abumba e tal E o que acontece rapaziada? Em contrapartida, Matuê, um cantor de rap ou trap Foi anunciado aí como atração Então assim, isso vem gerando muitos questionamentos nas redes sociais Por quê? Como que um cantor que nem Matuê, nada contra Matuê, tá gente? Até oculto as músicas de Matuê Mas eu acho assim, que um artista como Matuê, um cantor de trap Não tem nada a ver com São João E como que um artista de trap entra em uma grade de artista De um dos maiores São João do país Enquanto um cantor de forró Uma das maiores bandas de forró que é bem requisitada nesse período de São João Fica de fora de uma grade como essa Não dá pra entender E claro, isso vem gerando muitos questionamentos nas redes sociais A banda falou de Mandacaru Acabou fazendo um pronunciamento bastante grande, diga-se de passagem Que vale muito a pena você acompanhar Fulô de Mandacaru fora do São João de Caruaru É isso aí minha gente Infelizmente a gente vem aqui trazer uma notícia triste Mas muita gente está procurando a banda Pra saber por que a Fulô de Mandacaru está fora da programação do São João de Caruaru Nós temos 23 anos de carreira Nós somos de Caruaru, conhecido como a capital do forró Foi daqui que nós conquistamos como a primeira banda a ganhar um realte Foi assim no Superstar, na Rede Globo São 23 anos de uma banda que é de Caruaru Nós nascemos em Caruaru Nossos filhos são de Caruaru A nossa empresa é de Caruaru Infelizmente o que vem ocorrendo é uma desvalorização das nossas tradições Uma desvalorização da nossa cultura Do nosso São João, das nossas tradições Infelizmente em Caruaru, pela primeira vez A nossa banda fica fora, né Espinho? É verdade, Armandinho, infelizmente a gente não queria dar essa notícia a vocês Porque a Fulô de Mandacaru respira Caruaru A gente fala isso porque como filho da terra É motivo de muita tristeza pra gente A gente não está esse ano cantando pra vocês Não porque a gente não quer A gente ama a nossa terra Nós fizemos todos os processos de seleção Passamos nos processos de seleção Que a prefeitura, né Armandinho? Exatamente Coloca Nos inscrevemos no edital Fomos aprovados, né? Tivemos uma das maiores notas do edital Está aí Mas a prefeitura de Caruaru nunca entrou em contato com a banda Fulô de Mandacaru E isso é um desrespeito, inclusive, à nossa cultura, né Tiago? Com certeza, Armandinho Falta respeito ao forró Mais uma vez A nossa cultura A nossa arte É prejudicada Não é a primeira vez Que isso vai estar acontecendo Outros anos a gente já vem percebendo Cada vez mais a perseguição com o forró Então, 2018 A gente viu lá no São João de Campina Grande E a Bahamas ser perseguida Porque simplesmente falou a palavra Devolva o meu São João No ano de 2022 Jorge de Altinho O autor de Capital do Forró Ficou de fora da programação de São João de Caruaru Por dois anos Por dois anos Em 2023, ano passado Flávio José Teve o seu show reduzido em quase uma hora Mostrando mais uma vez a perseguição à música nordestina E desse ano Agora com a Fulô de Mandacaru em Caruaru Então, gente Isso não é uma coisa que está acontecendo agora Vem acontecendo E a Fulô de Mandacaru não vai se calar Se vocês pensam que estão fazendo isso com a gente E a Fulô de Mandacaru vai se calar muito pelo contrário A gente vai continuar defendendo Sabe por que o forró? Porque eu tenho certeza Que se Luiz Gonzaga estivesse vivo Não estaria apoiando em tal tipo de atitude Com o Gonzaga e anos Nós levantaremos a bandeira do forró Não nos calarão E eu quero acrescentar mais alguma coisa Tudo passa Mas o artista A cultura E a sua arte Permanece viva Agora, sabe por que? Todo esse motivo São dois motivos Que nos levaram A nos tirar da programação Que é muito importante Esclarecer isso para a população O primeiro É porque a banda Fulô de Mandacaru O ano passado Poucos artistas Da nossa cidade de Caruaru Subiram no palco Do Pátio de Eventos É o palco Que tem as transmissões Onde as pessoas gravam Seus shows Como foi o nosso caso Quando nós gravamos Nosso DVDzinho Que foi por isso Que nós entramos Num reality Então nós reclamamos No ano passado Que muitos artistas de Caruaru Ficaram fora do palco E essa é a nossa luta Então veja o que a gente disse No ano passado Tamo junto e misturado Minha família Rodrigo Todo mundo Agradecer a prefeitura de Caruaru Agradecer a fundação De cultura e turismo E dizer que nesse momento Que a gente vive uma tensão No São João Vocês estão vendo isso No Brasil todinho Nós temos a responsabilidade De falar para o Caruaru Em defender a nossa cultura Nós estamos nesse palco Há 22 anos O nosso pai cantou aqui Antes da gente 15 anos Essa foi a nossa escola Então que eu possa ver Mais artistas de Caruaru Nesse palco Não é só por nada Porque foi aqui Foi daqui que o Superstar Conheceu a Fulano do Manacaru Para gravar um DVD Para que a gente possa mostrar Porque senão Ninguém vai ser revelado Parabéns Tem que ter São João Na Roça Tem que ter os outros polos Mas que toquem aqui E toquem nos outros polos Eu defendo a minha terra Caruaru E eu espero Que o ano que vem Nós estejamos aqui Mais uma vez Por defender a cultura Não é isso Pingo? É isso aí Armaninho Sempre defendendo a cultura Veja Nós falamos do prefeito Falamos da prefeitura Pois é Dizendo justamente Que a nossa defesa Em prol da cultura Em Caruaru Para muita gente Que não conhece Do Brasil inteiro Nós temos uma luta Para além de tocar Para além de defender A cultura popular É uma luta de classe Então o outro problema Acontecendo É a perseguição política Porque em Caruaru Nós conseguimos conquistar 50% de aumento Dos cachetes Para todos os artígios E isso não foi fácil A gente teve que ir Para a frente da prefeitura Com todos os artistas Veja um pedacinho De como aconteceu isso Isso não é um ato político Isso não é protesto Isso é o que? Isso é a construção De um diálogo De fortalecimento Da nossa sociedade Isso é um movimento natural Na forma social Para quem é da luta De classe Para o professor Como artista A gente tem um profissional E aqui é esse diálogo A gente está dialogado Como vocês estão observando Nós lutamos pela cultura E agora vem aí Uma lei que já foi aprovada No Congresso Nacional Em Regime de Urgência Que é a Lei Luiz Gonzaga De a gente ter o recurso público Que vende dinheiro público Para o dinheiro Para a cultura Que é um direito social Que está lá na revista Para a nossa Constituição Ser destinado para o segmento Que foi construído Na fecha popular É um momento É um momento É um momento São dois coisas separados É nasce Para a extensibilidade O dinheiro E o dinheiro O público Está encerrada a votação 278 sim 88 não 4 abstenções Total 370 Está aprovado O requerimento de urgência Essa perseguição em Calorú Você sabe por que está acontecendo Porque a Lei Luiz Gonzaga Avisa que 80% Dos recursos públicos Sejam destinados Para o forró Então como a banda Flor do Manacaru Tem a autoria intelectual Desse projeto Eles querem nos barrar De fazer isso Sendo que o São João Está no Brasil E nós já somos Abraçados pelo Brasil A nossa agenda Graças a Deus Está repleta de shows Pelo Brasil inteiro Em breve Vocês vão ver Uma grande agenda A nossa preocupação Que isso que aconteceu Já com Elba Ramalho Com Flávio José E com outros artigos Com Jorge Altinho Com outros artigos Que às vezes Não tem expressão E voz E vez Nós estamos aqui Para ser a vez E a voz Desses artistas Que são perseguidos Politicamente Que são excluídos Das programações Das suas cidades Então a gente Pede esse compromisso Porque perseguição Política É crime E xenofobia Contra o nosso Nordeste Contra a nossa cultura Também é crime Nós não vamos parar Nós sempre vencemos Foi assim Esse chapéu de couro Representa luta Resistência É alegria E não é prefeito E não é prefeito nenhum Que vai proibir Do São João Acontecer O São João A gente E a gente vai continuar Porque somos E sempre seremos todos Fulô de Mandacaru Viva o São João Viva o forró Tudo passa Gigante É Deus A voz do povo É a voz de Deus Olha, a gente disse Que o reconhecimento É o maior prêmio Para o artista Vocês já me consideram O maior prêmio Muito obrigado De coração Pois é, rapaziada Como vocês viram aí A banda Flor de Mandacaru Fazendo este pronunciamento Logo após ficar de fora Do São João De Caruaru Mas e você O que é que realmente Achou disso mesmo Deixe aqui embaixo Nos comentários Mas enfim Rapaziada É o seu vídeo de hoje Muito obrigado Por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento